Bom, gente, faz tempo que eu não apareço, né? Estou com saudades de fazer o programa. Eu vim de preto hoje para fazer um contraponto nas cores do verão, porque o verão está super colorido, lindo de morrer, e eu vou começar a mostrar para vocês e aproveitarem, assim, conjuntos. E quem não gosta de conjunto, pode usar uma outra peça e desmembrar o conjunto. Eu vou começar com esse verde que eu amo, que é esse lima, que vem com tudo, todos os tons de verde, vem muito forte no verão. Independente de estar na moda ou não, gente, isso é lindo sempre. Então, uma coisa que eu acho, a gente não pode se prender muito, está na moda, tá. Mas tem umas coisas que ficam bem uma vida inteira. Outra cor que vai vir muito é o rosa, todos os tons também, mas esse aqui que eu acho, olha só que lindo esse pink, também é um conjunto. Vocês podem usar essa blusa aberta com o cropped embaixo, que fica super elegante. Os cropped não estão tão curtos, gente, eles estão bem na cintura, e como as calças estão um pouco mais altas, não fica parecendo a barriga. Pode usar, que fica elegante e jovem e bem moderno, sabe? Então, olha que graça, e vocês têm que vir na loja pegar esses tecidos maravilhosos. Isso aqui, todas as peças eu trouxe de Belo Horizonte, a moda está maravilhosa. E para quem não quer usar o conjunto ou quer usar aquela camisa aberta, olha aqui que charme essa estampa. Esse tecido aqui, a gente parece que está sem roupa. Nem sei te dizer bem o que, parece uma seda, uma delícia no corpo e também não é massa. Olha só que graça. Outra roupa linda, os tons de azuis, então assim, todos maravilhosos, né? Eu amo os tons de azuis, eu acho que também deixa a gente super elegante. Olha que bonita essa bata aqui, ela é bem ciganinha, olha que graça. Pegamos com essa wide leg, olha que charme. Gente, isso aqui é muito elegante. E se vocês não querem ficar tão arrumada com uma t-shirt, fica uma graça. A gente tem t-shirts lindas com umas estampas bem bonitas que a gente mostra no decorrer dos problemas para vocês. Olha só o que é a estampa dessa pantalona. Isso aqui é podre de chique, até numa festa vocês vão. Então, dependendo da blusa que vocês colocam aqui, vocês vão numa festa. Ela é de um crepe, ela é super bonita, olha aqui que tem um bolsinho atrás. E a gente pegou essa túnica, que é linda, com esse tenceuzinho aqui, tem um pouquinho de brilho. E olha a manga que charme, manga é linda. Vocês têm que ver no corpo, essa blusa a gente já vendeu e fica maravilhosa. Porque ela não aumenta, ela desce retinha, fica muito legal. E agora, vamos introduzir um pouco dos branco e preto com cor. Olha que charme esse vestido, gente. Ele é tipo Maria, ele vem com anágua por baixo e tem o poá e esse lima aqui, que eu acho que faz toda a diferença. Esse vestido aqui, vocês podem ir até com casamento em dia, que funciona sem problema. Como eu estou vendo muitas festas durante o dia, eu acho que esse tipo de roupa, vocês usam na festa e depois aproveitam o ano inteiro. O laranja, que vem com tudo, que também é outra cor que eu acho que acende a gente, deixa a gente super bronzeada. Acho que a gente tem que perder um pouco essa resistência e ir introduzindo no roupelo da gente umas cores. Eu, particularmente, hoje estou de preto, mas estou adorando o cor. Principalmente o lima, eu estou apaixonada e acho que fica muito elegante. E olha que o laranja contrasta com a pele da gente. Esse vestido também é uma graça, vem com anágua. Também é outra proposta que vocês podem usar em qualquer situação, que vão estar bem vestidas. Em função do tecido, que tem um pouco mais, tem bastante caimento e não é malha. Esse aqui também é lindo, gente. Esse aqui é tule. Olha que modelagem linda desse vestido. Essa estampa está muito feliz. E com esse detalhe aqui, ó, disfarça bastante a barriguinha e é uma meia manga. Isso aqui fica um charme e esse babado não faz volume. A gente já odeia o babado. Gente, um babado assim, com tecido com caimento, só fica feminino, não dá volume. Então fica bem elegante. Fica muito bom pra vocês usarem em qualquer peça que vocês tiverem, fica bem bonito. E olha essa estampa que linda. Tem todas as cores do verão. Olha só que show. Os verdes também aqui. Esse vestido aqui é uma graça. E agora, enquanto não esquenta muito, vocês podem botar com uma jaquetinha que fica lindo. Ou qualquer tricô também em cima fica super bonito. Ele é bem do tecido geladinho que vocês adoram. Um vestido assim que não tem erro e não marca nada. Ele tem cintinho, mas ele fica super bonito. Usar ele solto. Fica bem elegante. E da mesma estampa tem a batinha. Olha aqui que graça. Também vocês podem abrir mais isso aqui e deixar mais ciganinha. E a gente pegou aqui essa white leg aqui verde. Olha que charme. Esse tom de verde aqui é muito bonito. Também eu acho que senta para todos os tons de pele que fica bem bonito. E para encerrar, no preto e branco, que sempre é o clássico do clássico e não tem quem não goste. Esse vestido, olha que interessante. Ele tem quase dois vestidos. Tem esse aqui que é forrado, assim, é duplo. Para que vocês usarem bem decotado. Vocês aqui ajustam na cintura conforme quiserem. Olha que charme. Esse vestido aqui não tem erro. E a loja está recheada de coisas lindas. E estamos aguardando vocês.